A Comissão de Normas Internas e Proposições Externas da Alerje aprovou nesta quinta-feira por unanimidade a indicação de José Antônio de Melo Portela Filho como conselheiro da Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado, a Genersa. A indicação agora segue para aprovação ou rejeição do plenário da Casa. Indicado pelo governador Cláudio Castro, José Antônio de Melo Portela Filho é engenheiro mecânico, pós-graduado em gestão pública com ênfase em finanças e controle interno, além de funcionário público do Metrorio e também já tendo trabalhado 12 anos na Secretarista Dual de Obras. Ao ser questionado sobre o papel da agência na concessão da SEDAI e especialmente sobre a volta da tarifa social, ele informou aos parlamentares que tem ciência da responsabilidade do cargo e que esse é um assunto que precisa ser discutido e enfrentado pela agência. Eu acho que a agência tem que enfrentar esse problema. Eu acho que a função principal da agência é exatamente harmonizar os interesses entre poder concedente, concessionários e usuários. Usuários, na realidade, é razão de existência dos serviços e da própria agência. Então, com certeza, eu vou estar empenhado em tratar desse assunto na agência com carinho. De acordo com o presidente da comissão, deputado Sérgio Fernandes, a Agenersa é fundamental na fiscalização de serviços essenciais à população. Por isso, a importância da sabatina na alerje e discussão em plenário. A Agenersa precisa atuar, e acredito que isso tenha ficado muito claro aqui na sabatina, de modo muito consistente, persistente e cuidadoso, de modo a cumprir o seu papel fiscalizador, cumprir o seu papel propositivo, mas ao mesmo tempo mediar essa relação entre consumidor final, que é de extrema importância para todos nós, é aquele que paga a fatura, com essas novas concessionárias que vêm prestar um serviço público e precisa ser de qualidade. Então, é extremamente importante esse momento, esse debate, esse parecer favorável para que a gente possa submeter ao plenário o nome do indicado, para que lá o plenário, de forma soberana, possa decidir ou não pela sua aprovação. Música 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 Música